E a pergunta é, quanto de dinheiro eu preciso para começar a investir em imóveis de leilão? Dá para começar com zero sem nenhum real? A resposta é não. Com zero reais você não consegue entrar nesse mercado, mas dá para começar com muito menos do que você imagina. Se você tem interesse e está começando nesse mercado e quer começar o quanto antes, já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu postar por aqui, porque sempre tem muita informação valiosa nesse canal. Então vamos lá. Porque não dá para começar com zero reais mesmo quando há promoções de financiamento de 100% do valor do imóvel vendido no leilão dos bancos, nesse caso, porque o leilão judicial obrigatoriamente você tem que dar 25% de entrada e parcelar o restante em até 30 meses. Mas no leilão extrajudicial, no leilão dos bancos, tem a possibilidade sim de financiamento. Em algumas promoções existe a possibilidade de financiamento de 100%. Isso já aconteceu algumas vezes, principalmente na caixa. Mas mesmo com essa possibilidade de financiamento de 100% do valor de venda do imóvel, eu digo que não dá para você começar com zero reais, porque existem os custos aí de você registrar esse imóvel no seu nome. O mercado imobiliário é um mercado altamente burocrático, seguro, portanto, porém, isso tem um preço, qualquer certidão, para você tirar uma certidão de matrícula você gasta 60 reais. Então o registro tem um preço, a escritura tem um preço, aí você tem que pagar os impostos. Então por isso que não dá para começar com zero, mas dá para começar com pouco dinheiro, coisa que não era possível antigamente. Antigamente ou você tinha o valor total para você pagar o imóvel ou nada feito. Então só quem tinha dinheiro ganhava dinheiro com esse mercado. A possibilidade de financiamento dos imóveis que estão sendo vendidos nos leilões extrajudicial, nos leilões dos bancos, aumentou muito a possibilidade de quem tem pouco dinheiro entrar nesse mercado e faturar alto, como os ricos já faziam há muito tempo. Hoje, por exemplo, nos leilões da caixa, nas vendas diretas, nas formas que a caixa disponibiliza os imóveis à venda, você pode comprar com apenas 5% de entrada. Então basicamente você precisa de pouco dinheiro, no mínimo os 5% de entrada e o dinheiro da documentação e precisa de crédito. Nesse cenário aqui, o crédito é até mais importante que o dinheiro. Você tem que cuidar muito bem do seu crédito. E antes de fazer qualquer negociação, você tem que aprovar o seu crédito, porque pode ser que tenha alguma restrição aí que você não sabe, alguma coisinha que passou batido que vai impedir o seu financiamento, vai atrasar e pode até te gerar prejuízo. Então antes de você fazer a oferta, fazer a compra, fazer a arrematação, contando com o financiamento, você tem que estar com o crédito pré-aprovado, com a sua renda aprovada, para você fazer esse negócio com segurança. Tá, Jorge, entendi. Mas quanto? Qual o valor em dinheiro que eu preciso ter para entrar nesse negócio? Eu vou te dizer que isso varia, depende de lugar para lugar. Então a gente tem um país aqui que é continental e cada região tem as suas características, então isso vai variar de lugar para lugar. Mas você pode ter uma ideia disso, observando o mercado e vendo qual o valor que os imóveis estão indo a leilão aí na sua região, na região que você tem interesse. Mas eu digo tranquilamente que hoje com cerca de 10 mil reais já dá para começar nesse mercado. Em locais que os imóveis são mais baratos, muito menos que isso. Mas você vai precisar desse dinheiro e do crédito, tá? O crédito é muito importante. E eu estou falando isso porque, baseando, vamos imaginar uma situação hipotética que tem um imóvel com valor de venda de 100 mil reais, tá? Os 100 mil reais que eu uso sempre aqui. Você vai precisar da 5% de entrada. Então são 5 mil reais de entrada. Você vai financiar 95 mil. E mais 5 mil reais que você vai gastar mais ou menos aí de documentação. É mais ou menos, gira em torno disso, tá? Em torno de 5% do valor da negociação você gasta com documentação. Então você teria aí gasto seus 10 mil reais e depois assumir as parcelas que esse financiamento te geraria. E uma dúvida que eu recebo sempre aqui, que eu já respondi algumas vezes nos comentários, mas eu acredito que eu não falei em vídeo ainda. As pessoas me perguntam, Tá, Jorge, mas eu vou comprar um imóvel financiado, eu posso vender ele depois? Sim, pode. Você pode vender um imóvel financiado. Tem gente que fala, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, que quando você compra um imóvel financiado, o imóvel é do banco, vai ser seu só quando você terminar de pagar. Mas a lógica não é essa, tá? O imóvel é seu, ele fica lá registrado como garantia para o banco, mas é seu. Sendo seu, você pode alugar, morar, inclusive vender. Aí que tá o negócio, você pode vender. Você só tem que quitar aquele financiamento. Então, como o nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro com imóvel, certamente você vai vender esse imóvel com valor acima do que você comprou, portanto, maior do que o valor do financiamento. Então, você pega esse dinheiro que você vendeu, paga o financiamento, embolsa o lucro e tá tudo certo. Existem lugares aí que tem imóveis à venda por R$50 mil. Isso já cai pela metade do valor que você precisa para entrar no mercado. Você teria que ter apenas R$5 mil ou algo próximo disso para você poder comprar esse imóvel. Daria 5% de entrada e o 5% da documentação e financia o restante. Portanto, você pode começar com pouco. Você não precisa ter o valor total. E assim que você vende esse imóvel que você comprou financiado, você já abre a possibilidade de comprar outro e outro. E assim, aumentando o seu patrimônio numa bola de neve, num efeito de juros compostos. Como eu já falei em um vídeo, acho que o último vídeo que eu postei no canal, eu falei a respeito disso. Vou deixar aqui no card. Assiste lá, tá interessante. É um conceito, na verdade, dos juros compostos, empregado aí no mercado imobiliário. Então você pode começar dessa forma, com pouco dinheiro, usando o financiamento, usando o crédito imobiliário, para você alavancar a sua negociação e ir aumentando o seu patrimônio de pouco em pouco, até que você consiga atingir aí o seu objetivo, seja ele liberdade financeira, seja ele aposentadoria, qualquer que seja o seu objetivo, você pode começar a partir de pouco investimento, usando o crédito imobiliário, e investindo num negócio que é seguro. E se você tem interesse nesse tipo de negócio, se você quer investir em imóveis, eu preparei um aulão dia 5 do 4, eu vou estar ao vivo aqui no meu canal do YouTube, às 8 horas, falando sobre isso. Eu vou dar algumas noções desse negócio, algumas estratégias que você pode usar para iniciar. Então vai ser uma aula com bastante informação e eu vou tirar dúvida ao vivo também, então aparece lá ao vivo para você tirar a sua dúvida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para a live. Você entra lá, ativa o lembrete e você vai ser avisado quando a gente estiver no ar. Tá bom? Aguardo você lá. Por hoje foi isso, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Fica com Deus e até um próximo vídeo.